Com base na proposta hipotética de que o rendimento da máquina térmica qualquer é maior do que o rendimento da máquina térmica de Carnot, verifica-se que o resultado do acoplamento apresentado nesta figura, do acoplamento apresentado na figura, exatamente nesta figura, é tal que, vamos verificar qual é o resultado disso, se Q1 é maior do que Q1 sobre índice linha, então nós temos que o acoplamento, o acoplamento, aqui, esse acoplamento, aqui expresso como máquina térmica qualquer, funcionando como motor térmico, e a máquina térmica de Carnot, funcionando como refrigerador térmico, refrigerador térmico de Carnot, claro, esse acoplamento, esse acoplamento, aqui submetido a uma fonte quente, fonte quente, T1, e fonte fria, fonte fria T2, onde T1 é maior do que T2, esse acoplamento é tal que, o resultado geral desse acoplamento, o resultado geral gera o seguinte, gera transferência, como poderia escrever, transferência, verifica-se que o resultado do acoplamento apresentado na figura, é tal que, temos, 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 transferência, de, é, Q1 menos Q1 sobre índice linha, maior do que zero, maior do que zero, para, a fonte quente, e, retirada, e, retirada, de, Q2, menos Q2 sobre índice linha, maior do que zero, da fonte fria, então, qual é o resultado geral, resultado líquido, por assim dizer, o resultado final, desse, desse acoplamento, da máquina térmica qualquer, funcionando como motor térmico, com a máquina térmica de carbono, funcionando como refrigerador de carbono, é de que, todo esse, esse maquinário, todo esse acoplamento, gerando um único, por assim dizer, um sistema, um aparato, uma máquina termodinâmica, híbrida, gerada por esse acoplamento, está gerando, está promovendo, como resultado final, é, a transferência, a retirada, de energia térmica, de uma fonte fria, a retirada de calor, da fonte fria, que é exatamente essa, Q2 menos Q2 sobre índice linha, e, transferindo, esse é o resultado total, transferindo, energia térmica, ou quantidade de calor, para a fonte quente, igual a quantidade, Q1 menos Q1 sobre índice linha, então nós temos, como resultado, transferência, dessa diferença, maior do que zero, para a fonte quente, e retirada de Q2 menos, Q2 sobre índice linha, maior do que zero, da fonte fria, sem realização, de trabalho, ou seja, sem realização, de trabalho, de trabalho termodinâmico, por que? Sem realização, pelo fato, de que o resultado líquido, há realização de trabalho, há troca de trabalho, entre esse aparelho, e esse aparelho, mas, para o sistema externo, não há, então nós temos aqui, vamos ver, transferência, dessa quantidade de calor, para a fonte quente, e retirada, dessa outra quantidade de calor, da fonte fria, sem realização de trabalho, e, portanto, violando, violando, o enunciado, violando, o enunciado, de clausos, recordando, que o enunciado, de clausos, proíbe, proíbe, conforme a segunda lei, da termodinâmica, proíbe, que, uma máquina térmica, ou uma máquina térmica, gerada pelo acoplamento, de duas ou mais máquinas térmicas, gerem como resultado líquido, como resultado final, a simples transferência, de calor da fonte fria, para a fonte quente, sem realização, sem o envolvimento, de um trabalho líquido, de um trabalho total, então, nesse caso, assumindo aquela hipótese, nós temos uma, flagrante, por assim dizer, uma direta, e incontestável, violação do enunciado, de clausos, então, se, esta hipótese, agora, nós mostramos que esta hipótese, contraria, e viola o enunciado de clausos, significa que ela não é válida, e portanto, podemos afirmar, por fim, podemos afirmar, que, a hipótese, a hipótese, é, não válida, e, por consequência, está reafirmada, a validade, da afirmação, a afirmação de, do primeiro, enunciado, do teorema de Carnot, o qual, afirma, o qual, afirma que, o que, efetivamente, ocorre, é que, o rendimento, da máquina térmica, de Carnot, é sempre maior, do que o rendimento, não é, é sempre maior, do que o rendimento, da máquina térmica, qualquer, então, um, então, isso, é, aqui, ainda, melhor, colocar, é de que, ainda mais detalhadamente apresentado, é de que o rendimento da máquina térmica de Carnot é maior do que o rendimento da máquina térmica qualquer, e essa máquina térmica qualquer só apresentará um rendimento igual à máquina térmica de Carnot se essa máquina térmica qualquer também operar sob as condições de um ciclo termodinâmico reversível do tipo ciclo termodinâmico de Carnot então nós mostramos que essa hipótese não é válida, que ela não corresponde à verdade à verdade experimental, laboratorial, e demonstramos analiticamente o teorema de Carnot tentando investir aqui, tentando contrariá-lo com uma hipótese uma hipótese evidentemente, obviamente, contrária mostramos que ela não é válida e, portanto, o que é válido é exatamente esta mas como essa é maior, assim, como aqui nós temos já ressaltando um outro detalhe matemático, simplesmente matemático porque se essa hipótese indica que o rendimento da máquina térmica qualquer é maior do que o rendimento da máquina térmica de Carnot e isso não é verdade então, rigorosamente, falando a rigor, a rigor, a rigor o rendimento da máquina térmica de Carnot é maior ou igual ao rendimento da máquina térmica qualquer então nós não podemos esquecer desse igual para manter o rigor matemático então, finalizamos a demonstração do primeiro enunciado do teorema de Carnot o qual afirma e reafirma que não existe uma máquina térmica que operando entre uma fonte quente e uma fonte fria gere mais rendimento, ou seja, em outras palavras, apresente um valor de rendimento maior do que o rendimento apresentado pela máquina térmica de Carnot daí, portanto, o rendimento da máquina térmica de Carnot é maior ou igual ao rendimento de uma máquina térmica qualquer quando que será igual? quando a máquina térmica qualquer também funcionar e efetivamente operar sob condições de ciclo termodinâmico reversível de Carnot e, portanto, se comportar efetivamente também como uma máquina térmica de Carnot então, eis aqui essa desigualdade e a demonstração do enunciado número 1 do teorema de Carnot agradecemos a atenção de todos e muito obrigado